E aí, gente, aquele videozinho básico aí de tutorial ajudando você, orientando a finalizar um pedido quando acontece vale pontos e resgate, tá? Então, vamos lá. Sempre tem aqui uns truquezinhos que é importante você, consultora, aprender esses macetes. Quando aparece esse caminhãozinho, quer dizer que o produto adiou a entrega, mas ele vai seguir pra você no seu pedido, tá? Temos aqui, ó, esse ciclo, fechando o ciclo 14, esse kit de três DEL corporal que tá com preço incrível. Porém, pode ser que você fale assim, ai, líder, eu não vendo muito o DEL do caiaque. Então, você vem aqui nessa lupa que eu já falei que ela tem que ser sua amiga, sua aliada, e você digita aqui, DELS. Olha só, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tem umas dez, doze opções. E aí, cada um tem um código, então você pode ver aí qual que é a referência, qual que é a composição que você quer. Ah, eu não quero com o revelar, tem sem o revelar. Olha só. Ah, eu queria com o Luna, tal, então você consegue usar a lupa pra isso, pra te ajudar. Por isso que eu disse que a lupa tem que ser sua aliada, tá? Outra dica legal, gente, o código do combo do caiaque e aventura vale uma vez por consultora. Você digita a quantidade de um, vai os dois caiaque e aventura masculino, valendo cinquenta pontos. Não perca essa oportunidade. E o outro macete é aqui do Lumina. Por exemplo, este ciclo, esse Lumina Condicionador Cabelo Cacheado, ele tá ganhando de brinde o refil. Porém, ele tá faltando, tá? E aí, eu vou aprender, ajudar você a fazer esse resgate. E agora, eu vou digitar aqui, pra finalizar os oitenta pontos, dez, sessenta, vinte, o combo do cereja e avelã. Que é o creme com refil último ciclo se despedindo. Ele vale onze pontos. E aí, vai aparecer que ele tá indisponível. Porém, sempre que aparece assim, você tem que fazer o quê? Clicar aqui, ó, em ver opções. Você vai ver que ele está só adiando a entrega. Aí, você clica aqui nesse maizinho, pra colocar a quantidade de um. E aí, você tem que adicionar. Ó, esperou um pouquinho. Ok. Depois, concluir. E aí, ele vai ser adicionado no seu pedido. Ó, pronto. Perceba que ele também incluiu no meu pedido. Simplesmente, só adiando a entrega. Clique em continuar. Continuar. Aí, vai aparecer aqui pra você, ó, falando que o refil do Lumina tá esgotado. Qual que é a solução que a Natura tá te dando? O resgate do três ali pontos em outro produto. Resgatar. Primeiro, aqui, o material de apoio. Finaliza o resgate. E aqui, você escolhe, então, os três ali pontos. Então, ó, sempre tem aqui, como exemplo, né, alguns produtos que valem três pontos. Que a Natura tá te dando como sugestão. Mas, eu não quero. Então, eu posso digitar o código direto aqui do que eu quero resgatar. Por exemplo, o código 013650, que seria o creme de pentear. Da Lumina. E aí, já vai direto adicionar, olha só. Produto adicionado. Ou você vem aqui em cima, tem uma lupinha também. Você digita aqui na lupinha. CPP, que seria creme de pentear. E aqui, você também, ó, resgata. Tá? Então, você usa a lupa ou digita o código direto pra resgatar aí o seu vale pontos. Combinado? Isso. E aí, você usa